Fala pessoal, seja muito bem-vindo, eu sou o My Compay e no conteúdo de hoje, mais um vídeo de criação de cores com corante, com pigmento e hoje eu vou mostrar para vocês como chegar na cor areia essa cor linda que nunca sai de moda é um tom muito neutro, então não existe limitação para utilizar essa tonalidade pode ser utilizada na parte externa da casa, na parte interna, quarto, sala, cozinha, banheiro enfim, realmente é uma cor que combina com todos os ambientes aí da sua casa mas como existem muitas tonalidades de areia hoje no mercado isso muda de fabricante para fabricante por exemplo, se você pegar a tonalidade de areia da Souvenir é diferente da Coral, da Sherwin-Williams, enfim então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo duas tonalidades de areia uma mais tradicional, mais escurinha, mais puxada para o marrom e uma outra mais clarinha, mais puxada para o bege porque existem muitas tonalidades então sem enrolação nenhuma, o estúdio improvisado já está separado aqui vamos para lá, vou mostrar para vocês como é fácil um passo a passo de como chegar nessas duas tonalidades de areia mas você que gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like você que é inscrito do canal, se inscreva toda semana tem conteúdo novo, bora para o vídeo estou aqui com o meu copo medidor minha tinta branca e eu vou colocar aqui 100ml de tinta branca branco neve bom, já está separadinho aqui os dois recipientes aproximadamente 100ml de tinta em cada um vou deixar um aqui de lado vou pegar esse primeiro aqui e eu vou fazer a primeira tonalidade de areia vou mostrar para vocês como chega nessa tonalidade que eu posso dizer que essa tonalidade é a mais tradicional é a cor mais fechada tá, depois eu vou mostrar uma mais clarinha e para esse tom mais fechado eu vou utilizar o marrom e o laranja e para o tom mais clarinho logicamente eu vou utilizar o ocre e o amarelo então eu vou deixar aqui de lado vamos lá para essa quantidade aqui de 100ml a gente vai utilizar a seguinte forma 33 gotas do marrom e 6 gotas do laranja para 100ml muita gente, Michael num galão de 3,6 é só você multiplicar por 36 então se eu tenho 33 gotas do marrom é 33 vezes 36 chegou no galão e por uma lata de 18 litros só multiplicar por 180 você vai ter a quantidade e aí é lógico para você não ficar contando gota por gota o que você faz? você vê quanto vem no recipiente de gota e depois você faz a medição através ou da tampinha ou até do tubinho se for uma lata de 18 litros vem aproximadamente 1500 gotas aqui mas aí é bom você contar direitinho para ter agilidade aí na hora da produção da sua tinta então bora lá então vou começar pelo marrom aqui vou agitar bem e vou colocar 33 gotinhas então vamos lá 33 gotinhas do marrom e agora a gente vai utilizar 6 gotinhas do laranja e agora é aquela hora da máscara vou pegar aqui com o auxílio dessa colherzinha mesmo e vou homogenizar essa tinta aqui a gente vai chegar numa tonalidade de areia muito bonita acompanha só pessoal finalizando aqui de homogenizar a tinta olha que tonalidade linda tá vendo? esse é o tom de areia mais tradicional é um tom mais escuro tá? conforme você pode ver aí pela imagem tá? esse é o tom de areia mais tradicional agora a gente vai aplicar na nossa placa de gesso aqui pra você ter ideia de como ela fica na parede lembrando que uma placa de gesso aqui ela não está selada não é o correto o correto é sempre você selar o gesso primeiro pra depois aplicar a tinta ou aplicar uma tinta própria pra gesso que não é o caso dessa tinta aqui então ela vai puxar um pouquinho mais do que puxa a parede mas vai dar pra você ver a tonalidade como fica bonito aí pessoal pra vocês acompanharem aqui de pertinho esse tom de areia aqui como eu disse pra vocês o tom mais tradicional muito bonito então vamos aplicar na nossa placa bom pessoal tá aí a primeira tonalidade de areia tá vendo? esse tom mais escuro lembrando que ainda está molhado logicamente quando secar vai clarear bastante vai ficar a tonalidade que está aqui no recipiente bom pessoal voltando tá aí espero que tenham gostado dessa primeira tonalidade de areia porque eu vou mostrar a segunda tonalidade um tom mais claro mais puxado pro creme pro bege porque como eu falei lá no início de fabricante pra fabricante esses tons de areia eles mudam então eu dei esse que é o mais tradicional e vou dar um mais clarinho pra ficar do seu gosto aí você escolher então a gente chegou nessa tonalidade aqui com o pigmento marrom e laranja e agora a gente vai chegar nessa outra tonalidade com o pigmento ocre e amarelo e pra 100ml a gente vai fazer a seguinte proporção são 20 gotinhos do ocre e 5 gotinhas do amarelo e é aquela mesma regrinha pra você fazer num galão de 3,6 numa lata de 18 litros ou na quantidade que você precisar num galão de 3,6 multiplica por 36 e numa lata de 18 litros multiplica por 180 beleza? então vamos lá vou colocar 20 gotinhas do ocre aqui primeiro bom pessoal tá aí essa é uma outra tonalidade de areia que também você encontra dependendo do fabricante tá? um tom mais amarelado até porque a gente utiliza o ocre e o amarelo mas se você colocar aí na internet tons de areia de tinta vão aparecer tonalidades bem próximas a essa e tem a tonalicional que eu mostrei aqui já na primeira cor beleza? então vou mostrar como fica essa tonalidade também na nossa placa de gesso bom, tá aí tá vendo? uma tonalidade bem diferente da primeira tá? vou botar a primeira aqui de perto pra você ver é um tom de areia mais puxado ou amarelo agora a gente vai colocar na nossa placa aqui pra você ter ideia de como ele fica na parede e aí pessoal gostaram da segunda tonalidade? eu quero conhecer qual a tonalidade você mais gostou deixa aí nos comentários se foi a tonalidade 1 essa areia mais tradicional tá? já tá secando tá vendo? o gesso já tá puxando então já aclareou bastante é lógico que é recomendável você aplicar no mínimo duas de mãos e essa aqui tá bem fresquinha que a gente acabou de pintar mas deixa nos comentários aí qual a cor mais você gostou e é claro se você gostou do vídeo já deixa o seu like você que não é inscrito do canal se inscreva toda semana tem conteúdo novo tá? seja vídeo de criação de cores como esse dicas de impermeabilização mas toda semana tem vídeo novo eu te espero no próximo vídeo fique com Deus tchau!